Meu amigo, minha amiga, paz e bem. Você já percebeu que a vida é feita de ciclos? Tempo de andar, tempo de correr, tempo de florescer, tempo de amarecer. E assim, chegando nesse tempo, esse tempo de graça, tempo de olhar para trás, aquilo que a gente consegue fazer, mas também tem que ter que novamente se projetar para aquilo que nós queremos fazer. Quando as coisas acontecem, e dentro daquilo que é esperado, nós atingimos o nosso sonho. Quando também a gente ainda não alcançou aquilo que a gente tanto deseja, o desejo do coração, de repente é tempo de repropor as nossas forças, às vezes até mudar de estratégia. Que essa seja a postura que a gente tem nessa virada de alma. Avaliar aquilo que passou, mas projetar aquilo que vem pela rua. E sobretudo, movidos por um grande desejo, o desejo de ser melhor, de atingir os nossos sonhos, para a gente possa atingir isso que é o mais importante, que é a tua alegria, a tua felicidade. Deus está contigo, Deus também te abençoe. Continue assim e faça como isso, esse processo, com alegria e ousa-te. Deus te abençoe sempre. Amém. Amém.